Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robertson, mais nada já deixe que like no vídeo, se inscreve no canal E já tá disponível já, gente, sem motreta, sem nada, já tá liberado Você que fez a missãozinha com o Kao aqui, ó, presta bem atenção, gente Você que fez a missãozinha com o Kao, tá, 5 dias atrás, 4 dias atrás, já tem a segunda missão liberada, tá A missão anterior, você que fez a missão no mesmo dia, depois de 4 dias que ia vir uma nova missão Essa missão agora que você pode fazer, você tem 6 dias, tá Eu já fiz alguma parte dela, faltou algumas coisinhas, peguei os pontos que eu tinha aqui, das provisões E já pude vir aqui, ó, no shipper e já comprar com ele de forma honesta, sem você fazer transmutação Sem você fazer, comprar, porque ali era bait, né, comprar outros players, né Falando em comprar outros players, eu lembro que quem transmutou um ou mais desses mods Ele tava vendendo no mercado, a 200 platina E quanto ele tá agora? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha quanto tá custando agora, os mods, é o seguinte Olha aqui, gente, ó, Arcon, certo? Continuous, flow, vamos ver quanto é o Continuous? Que era tudo 200 platina, mais ou menos, a média Tá custando quanto agora? 59 platina E o flowzinho, vamos ver o Arcon Flow? Tá custando quantos? 55 platina E vai baixar mais de preço, tá, gente Vai baixar mais de preço aqui, rapaz Isso aqui você pode pôr aí, ó, o Intensify, ó, 40 platina E vai cair, entendeu? Então você que pagou 200 platina nos mods, rapaz Sente e chora, porque esses arcos aqui, ó Olha lá Com isso, gente, os Prime vai cair de preço aí Deixa eu dar uma olhadinha no flow Vamos dar um... Rapaz, quem tinha Prime Flow pra vender, hein? Vamos ver os Prime Flow agora, como deve estar custando Prime Flow, vamos lá Olha só 55 platina Então, quer dizer, vamos ver o Arcon, né? O Flow tá 65 platina O Arcon Flow tá custando quanto? 55 platina Mesmo valor O mesmo valor Quer dizer, caiu demais o preço Só você que pagou 200 platina aí, ó Nos modezinhos, ó Vai, vai, suas platina Viu, perdeu platina igual água Bom, é o seguinte, gente Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui De como você vai usar Bom, feito isso Fez a Primeira Missão, certo? Fiz a Segunda Missão E ainda falta mais uns pontos, tá? Eu acho que eu posso comprar mais um mod ainda Tá? Eu comprei Eu preferi comprar essa arma Tá? Comprei essa arma Falta pra mim agora Faltam só dois mods Beleza? Então Se você não comprar a arma Com os pontos Da segunda passada Você pode comprar todos os mods Beleza? Eu prefiro comprar a arma Depois eu compro mais outros dois mods Aqui Show? E aí O pessoal perguntou Dã, mas como que sobe de Leve do sindicato? É só fazer as missões Fez as missões Automaticamente Você sobe aqui Os pontos do sindicato Automaticamente Beleza? E também não esquece Dos cristais, hein, gente Ó Tem um cristalzinho aqui, ó Depois pegou os mods Aqui Tem umas efêmeras e tal Beleza Agora vamos ver na prática Esse mod E quanto custa, né? Hum Opa, cadê? Vamos lá Podia vir aqui direto Vamos lá Vamos ver Nossa essa sarinzinha Deixa eu ir direto aqui nela Eu fiz uma sarin Vou deixar pra vocês aqui A videozinha No aço Viu? Primeiro vou Deixa eu mostrar pra vocês Essa arma, tá? Eu gostei dessa arminha aqui, viu? Essa Slytra Slytra? Acho que é isso, né? Slytra, tá? Eu fiz aqui ela corrosivo, tá? Confesso que eu posso até tirar Alguma coisinha aqui Ela tá um pouquinho lenta Mas tá matando fácil no aço, viu? Tá matando muito fácil Beleza? Coloquei aqui o blood rush Code reload O prime Eu poderia até colocar aqui, ó Até poderia trocar aqui, ó Brincar depois Tá? Mas depois eu faço um vídeo sobre ela aqui Agora vamos ver Nossos mods aqui Na nossa sarin Hum Ó, eu coloquei aqui na sarin Que vai gastar de endo E que você vai gastar também De crédito É o mesmo Você vai gastar mais ou menos 40 mil de endo E quase 2 milhões de crédito, tá gente? Então é igual Só que esse ocupa 14 espaços e 16 Só que qual é a vantagem? Você pode usar esse mod aqui, gente Em qualquer lugar Eu vou gastar mesmo ainda, entendeu? Então os primes Não tem muito mais valor assim de usar Porque você pode usar esse aqui, ó Tem que ter mais um pouquinho de... Tem um efeito de status Olha que interessante, ó 55% de duração da habilidade Tá? Igual o Pai Continuous Só que tem assim Habilidades que infligem Um efeito de status Tóxico, né? Então você tem que pegar Um personagem que tem Habilidade tóxica, tá gente? Também aplicarão Um efeito de status corrosivo Então se você vir aqui, ó Na nossa sarinzinha Deixa eu pegar a habilidade dela aqui, ó Aqui a gente tem aqui, ó Tá? Aqui a gente tem esporos Talc toxina Esse aqui Ah, esse aqui eu coloquei O mallet, né? Pra poder fazer sobrevivência E eu não fico apanhando lá No aço Então os bichos vão ficar Batendo no mallet Que é da Octavia Sossegado Agora, ó que legal aqui Como eu vou usar Minha melee Pra bater nos inimigos O 3 da sarinzinha é tóxico Se ativo Atax causa um dano tóxico Adicional Então quer dizer Com aquele moldezinho Aqui a gente vai estar Aplicando mais dano ainda Beleza? Então essa aqui é uma maneira De você estar usando Mas também se faz nada Mas eu posso usar Em outros lugares Pode, quer ver? Vamos pegar aqui Um lock Pra exemplo, certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui Um continuity Do lock Tem um continuity Beleza, ó Se eu vim aqui Aqui no continuous Ó Opa Continuous Aqui, ó Beleza? Eu posso usar isso aqui Aqui? Posso Só que acontece Eu só não vou ter o status Tá? Vai ser a mesma coisa Então, a partir de hoje Eu vou acabar colocando Todos esses mods aqui E os personagens Não vai dar efeito nenhum Só que Se eu achar Né? Presta atenção Algum efeito Tóxico Igual habilidade lá Pra colocar no No helmet Aí seria legal Né? Então eu vou lá E dou uma olhadinha no helmet Ah, será que tem um efeito? Vou dar um exemplo aqui Bem prático, né? Aonde a gente poderia estar usando Esse Prime Continuous Eu posso vir aqui, ó No nosso helmet, né? E tentar procurar alguma habilidade Eu não sei se tem Se da Cora tem, tá? Digamos que eu vou procurar aqui E o da Sarin Ou da Cora, o da Sarin, né? Vamos pegar o da Sarinzinha Deixa eu botar o Sarin Deixa eu ver se o da Sarin tem Opa, vou procurar pro Sarin Ó Multi Tem? Não Tá? Então se você tiver alguma habilidade Que possa colocar Vamos ver Tóxico Não tem É É uma Eu vou dar uma olhadinha Depois se tem Se tem alguma coisa Mas Você percebe que você pode usar também Do mesmo jeito Não vai Tá usando o status, né? Do mod Mas No meu caso Eu ia imaginar assim Ah Vou pegar o Flow Que vou gastar do Cat Certo? E vou estar usando aqui também Esse lugar do Do Prime Continuous Eu usaria esse aqui Tá? Porque Vou gastar o mesmo de Endo O mesmo de crédito Então Qual a vantagem, né? Já deixa isso aqui pronto Já deixa instalado aqui Beleza, gente? Então esse aqui é uma maneirinha Aí você tá usando aqui Os mod Lembra Não vai ter o efeito Porque esse aqui não tem efeito tóxico Então não vai funcionar a mais Só que Você vai gastar a mesma coisa de Endo De crédito Então Viu? Eu vou baratear isso aqui, hein? Eita, minha amiga, hein? Isso aqui vai deixar muita gente triste Porque muita gente vai perder o Platina demais Aí, ó Vamos ver aqui no Universo, ó Vou ver aqui em Raridade Colocar aqui Raridade Tá? Aí tá aqui, ó Beleza? Show de bola, né? Gostei Nos modzinha aí Aí eu agora Uma missãozinha lá Pego mais um mod Aí semana que vem Eu já pego outros aqui De uma semana E tá bom E vamos ver o que vai dar aí Falou, gente? Deixa isso aqui no vídeo Depois eu vou trazer umas builds aí Legalzinha pra te jogar Vou ver o que eu descobri aí Que dá pra gente usar junto, né? Aproveita E faz a missãozinha no call aí Que daqui seis dias Vem outra missãozinha Beleza? Valeu Deixa isso aqui no vídeo Já aproveita aí Que agora ficou baratinho Baratinho Eita, cadê? Tem uma choradeira De que cobrou Platina Com isso daí Tchau